Qual será seu maior sonho, nesse louco mundão? Qual será o seu destino? Na luta sempre estamos, não importa como Dirigindo um caminhão, na rua catando lixo Troquei umas ideias com aquele tal menino Deus é o meu rei e vai cumprir seu compromisso Mas o ano passando eu tô chorando, chorando Sem roupa, sem boot, mas tava sorrindo E Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou, pra quem já foi traficante, tanta funk é vida Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou, pra quem já foi traficante, tanta funk é vida Ficou chateado com fatos da vida Boleão baseado, fiquei charrado, sinto saudade, dobrou meu mafito Sabe só um fase, na fase eu decido subida Vila é de assédio, nós só nasci de cantar funk, visão futurista A inveja na bota, antes do dinheiro chegar Quem é rei é rei, sabe, mano cá Tempo de escola, conheci você, o PH Herança da vida, 4M a nata Quem bateu de frente, nem vi nenhuma placa Ego não é o foco e a saudade mata Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou, pra quem já foi traficante, tanta funk é vida Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou, pra quem já foi traficante, tanta funk é vida Deus, me mostrou o caminho, nunca estou sozinho Quando penso que não posso, ele guia seu filho Quando eu tava na merda, sei quem tava comigo Mesmo sem dinheiro, vivia feliz com os amigos Eu larguei o tráfico, Deus agindo é mágico Quantos queriam que o nosso fim só fosse trágico Muita fé no meu Senhor, que me livre da maldade Aprendi a conviver e a viver com a saudade Que machuca de verdade e pra sempre dói Carrego lembranças na mente que ainda me destrói Que machuca de verdade e pra sempre dói Carrego lembranças na mente que ainda me destrói Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou, pra quem já foi traficante, tanta funk é vida Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou, pra quem já foi traficante, tanta funk é vida Pros bem é quiet, tchau, bye bye já foi, nem sei aonde tá Toda honra ao Senhor, minha estrela foi brilhar Esperei vários anos pra minha hora chegar Graças a Deus, não vou chorar E Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou, pra quem já foi traficante, tanta funk é vida E aqui já foi traficante, tanta funk é vida Canta funk é vida Canta funk é vida Canta funk é vida Canta funk é vida